Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso de Macaé no Rio de Janeiro nesse ano de 2024, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre conhecimento sobre editor de texto Microsoft Word para o cargo de auxiliar de serviços escolares. E durante a aula eu vou falar mais um pouco sobre esse assunto que eu vou abordar aqui na aula. Se você ainda não se inscreveu no canal e não curtiu o vídeo, o botão de inscrição de curtir está abaixo do vídeo e se você quiser fazer uma contribuição financeira aqui no canal, tem uma ferramenta abaixo chamada Valeu Demais que você pode fazer sua contribuição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. Eu tenho um grupo de estudo WhatsApp de informática que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 8 de julho e vai até o dia 6 de agosto. A prova objetiva será no dia 13 de outubro. Para o cargo auxiliar de serviços escolares, aqui tem algumas informações que eu tirei do edital. Tem 40 horas semanais de trabalho. O salário é R$ 2.294,39. 242 vagas, sendo 170 ampla concorrência, 48 para negros, 24 PCD e o nível de escolaridade é fundamental. O que vai ser cobrado na prova? 10 questões de português, 10 de matemática, 10 de informática, 6 de legislação educacional, 4 de legislação municipal e 10 de regras e procedimentos no ambiente escolar. Um total de 50 questões. E o nível de escolaridade, como eu já falei, é nível fundamental. Eu tenho provas anteriores da FGV de nível fundamental que você pode adquirir comigo entrando em contato pelo WhatsApp no número que eu vou passar aqui durante o vídeo, mas também está abaixo na descrição do vídeo. Eu faço organização de provas anteriores e eu cobro um valor também para fazer esse envio. Para adquirir, você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, a informática vão ser 10 questões. Aqui está os assuntos de português, que vai ser cobrado, matemática e a informática. Informática só vai ser cobrado o Word. Então vão ser 10 questões do Word. Conhecimento sobre o editor de texto, Microsoft Word. Só vai cobrar esse assunto da informática. Nessa aula, eu vou falar um pouco sobre o Word. Vamos resolver questões do Word também. Mas tem outros assuntos que estão no meu preparatório de informática da FGV. Esse é o meu preparatório de informática da banca FGV, onde eu abordo outros tópicos da informática, além do Word. Aqui a versão do preparatório é o Word 2010. São 39 questões e 5 videoaulas. Para adquirir esse curso, esse preparatório, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E também, se você quiser provas anteriores de nível fundamental, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que lá eu vou te passar mais informações. Muito bem, vamos lá. Um dos temas que a FGV cobra nas suas provas sobre o Word são os efeitos de texto do Word. Vamos aprender sobre os efeitos de texto do Word. Depois, vamos resolver questões sobre esse assunto. Todas as questões da FGV. Vou pegar a caneta vermelha aqui. Aqui tem uma tabela que eu coloquei assim. Palavra normal. Palavra com efeito. E o nome do efeito. Aqui tem casa branca. Casa branca sem formatação. Não formatei. Casa branca em negrito. E aqui está o nome do efeito, que é o negrito. E o ícone, que pode cair na prova também. Então, se aparecer um texto dessa forma aqui, está em que? Negrito. Casa branca normal. Agora, casa branca com qual efeito? Itálico. Como que eu diferencio o normal do itálico? Primeiro tem o A. Olha só. Esse A do itálico aqui, ó. É aquele A que a gente aprende lá no jardim, né? Que a professora lá nos primeiros anos da escola, ela passa no quadro pra gente. Tá? Então, o A é diferente. Observa só. E também, o itálico, a palavra é um pouco caída pro lado direito. Fica um pouquinho caído. Tá? Tem essa diferença aí. O próximo efeito, ó. É o efeito sublinhado. Que aparece uma linha embaixo do texto. O próximo efeito aqui abaixo, ó. Já tem três efeitos. Ó. Negrito, itálico e sublinhado. E esses daqui são os ícones, ó. Negrito, itálico e sublinhado. Próximo efeito é taxado. Que a linha fica no centro da palavra. Como se a palavra estivesse errada. Tá? Próximo efeito é subscrito. Subscrito, a palavra fica pequena. Na parte inferior de uma outra palavra, ó. Menorzinho. Sobrescrito, a palavra também fica pequena. Só que na parte superior de alguma palavra. Aí, aqui do lado, ó. Eu coloquei, ó. H2O. Esse 2 aqui, ó. Do H2O, da fórmula da água. Né? É... Esse 2, ele tá subscrito. E x elevado a 2. Esse 2 pequenininho lá em cima, ó. É sobrescrito. O nome desse efeito. Agora, ó. Palavra normal. E a palavra com efeito. Esse efeito aqui que... Que... Eu vou te explicar qual é. Ele é um efeito chamado versalete. O que é o efeito versalete? Esse efeito aqui, ó. Casa branca aqui. Vou te explicar. Ó. O casa branca normal. Só tem uma letra maiúscula. Que é o C do início. Que tá maiúsculo. As outras letras estão todas minúsculas. Tá vendo? Só o C que é maiúsculo. Quando você faz o efeito versalete, o que que acontece? As letras que estavam minúsculas, elas vão ficar maiúscula do tamanho da minúscula. Observe que o C inicial, que já tava maiúsculo, ele é um pouco maior do que as outras letras. E tem até um outro C aqui, ó. Que é menor. Porque o efeito versalete, ele não deixa a palavra maiúscula no tamanho normal. Transforma a letra minúscula em maiúscula no mesmo tamanho da minúscula. Tá? Eu botei aqui do lado uma explicação, ó. O versalete faz o que? Deixa a palavra em maiúscula no mesmo tamanho de palavras minúsculas. Resumindo. Então tem que observar bem lá a questão. Se tem esse efeito versalete, tá? Agora o próximo efeito, ó. Casa branca normal, casa branca com uma cor no fundo, que é cor do realce do texto. Casa branca normal, casa branca com efeito aqui, que é efeito de texto. Esse ícone aqui que é utilizado, tá? Casa branca normal e casa branca em tom azul, que é um hiperlink. É aquela palavra que você pode clicar e ir pra uma página da internet, por exemplo. Então aqui tá alguns efeitos aí do Word que são cobrados em provas. Vamos resolver algumas questões da FGV falando sobre isso. Lembrando, se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra receber as notificações de aulas novas que eu coloco toda semana. Curta o vídeo agora também, que assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Ó, essa é uma questão da FGV de 2022. E diz assim, ó. Observe os efeitos de formatação aplicados às fontes de um texto. Observe os efeitos de formatação aplicados às fontes de um texto. Ó, texto original, texto formatado. Tá parecido lá com a parte teórica que eu fiz, né? Eu não tinha nem percebido. Ó, texto original, texto formatado. Aí tem aqui, ó. ABC, X2, X2. ABC, X2, X2. Esse ABC aqui tá o quê, ó? Taxado. Taxado. Onde eu tenho taxado no início? Na letra A. Na letra B. Somente. Agora, ó. X2. O 2 aqui, ó. Do segundo X, né? Tá menor. Isso aqui é subscrito. Subs. Onde eu tenho subscrito? Na letra B. E o X com dois pequenos lá em cima, ó. É sobrescrito. Sobres. Sobres. Escrito. Ó. Resposta correta, letra B. Taxado, subscrito e sobrescrito. Outra questão da FGV, ó. No contexto do Microsoft Word, assinale a alternativa que apresenta a palavra exemplo com o efeito denominado taxado. Ó. No contexto do Microsoft Word, assinale a alternativa que apresenta a palavra exemplo. Aqui, ó. Essa palavra aqui. Com o efeito denominado o quê? Taxado. Taxado é o quê? É uma linha no meio. Resposta correta? Letra B. Vamos olhar as outras alternativas, ó. Letra A. O exemplo aqui tá o quê? Sublinhado. Com a linha embaixo. Na letra B, ó. Segundo exemplo. Taxado. Que é a resposta correta. Na letra C. Terceiro exemplo. Aqui, ó, pessoal. Você que tá assistindo aí, ó. Esse exemplo aqui, ele tá em versalete. Observa só. Olha só. O exemplo, o exemplo normal lá em cima. Deixa eu até apagar lá a marca que eu fiz. Ele tem quantas letras maiúsculas? O primeiro exemplo lá. No enunciado. Só tem a letra E de maiúscula. As outras letras aqui estão minúsculas. O que o versalete faz? Deixa essas outras letras em maiúsculas do tamanho da minúscula. Observa que esse E aqui, ó, do exemplo, na letra C, ele é maior do que o outro E. Tem uma diferença de tamanho, tá vendo? Então, esse efeito aqui é versalete. Ele transformou as letras minúsculas em maiúsculas. Só que ficaram menores. Aqui é subscrito na letra D. Subscrito. E aqui na letra E, o exemplo tá em itálico. Observa que ele tá um pouquinho caído pro lado, ó. Tá vendo? É itálico. Então, a FGV cobra isso do candidato. Tem que estudar. Observe o trecho de um documento elaborado no Microsoft Word. Texto de exemplo. Esse trecho foi copiado na linha seguinte. E, em seguida, a cópia teve o efeito da fonte alterado como exibido a seguir. Ó, esse aqui é o texto original. E ficou assim. Ó. Qual foi o efeito desse segundo texto aqui, ó? Que eu acabei de falar, é qual? Versalete. Que cai muito em prova, ó. Na prova da banca FGV. Ó. A letra maiúscula de todo o texto é qual? É o T. Lá embaixo também, ó. O T tá maiúsculo. Só que as outras letras também agora estão maiúsculas. Só que observe que esse primeiro T, ele é maior do que o outro. Por quê? Aqui foi usado o versalete. Ele deixou as palavras, as letras maiúsculas, do tamanho de minúsculas. Letra R, resposta correta. É, tem que ter atenção durante a questão. Versalete é a resposta correta. Analise o texto a seguir. Olimpíadas, Olimpíadas de Tóquio 2020. Assinale a opção que indica os três efeitos empregados no texto. Vamos lá. Aqui a gente já sabe, no último aqui que é mais fácil, né? Que é taxado. Tá bom? Onde eu tenho taxado? Vamos olhar aqui. Ó, na letra A tem taxado. Na letra C. Na letra D. Taxado. Então, eu vou riscar a B, que não tem taxado. E a E também não tem taxado. Aí, o que acontece, ó. Olimpíadas de Tóquio 2020. Tá taxado. E ele tá pequeno acima. E quando você deixa uma letra pequena acima, é o quê? É sobrescrito. Sobrescrito. Onde eu tenho sobrescrito? Na letra C. E na letra D. Então, a A tá errada agora. Aí ficou, ó. Sobrescrito, taxado, versalete. Sub... Ah, aqui é subscrito. Aqui tá errado. É sobrescrito. Então, aqui já tá errado. Resposta correta. Letra C. Versalete. Ó, o versalete tá onde? Tá aqui, ó. Olimpíadas. Observe que esse O, ele é maior do que as outras letras, ó. Por quê? Foi usado o versalete aqui e transformou daqui pra cá, que era minúscula, em maiúscula, só que do tamanho de minúscula. Letra minúscula. Observe que nessa aula eu falei muito do versalete, que ele tá caindo muito nas provas da banca FGV. Então, você tem que guardar esse efeito aí se cair na sua prova. O versalete faz o quê? Transforma as letras minúsculas em maiúsculas, sem mudar o tamanho da letra. Resposta correta, letra C. Mais uma questão aí, ó. A alternativa que apresenta o texto formatado de acordo com a sua descrição é... A alternativa que apresenta o texto formatado de acordo com a sua descrição é... Ó, tem aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado, taxado e sobrescrito. O negrito da letra A tá negrito? Não. Ele tá itálico. Por que tá itálico? Porque a letra tá caindo um pouco pro lado. A letra B, itálico, tá itálico? Não. A palavra itálico aqui tá em negrito. Sublinhado, tá sublinhado? Sim. Resposta correta. Letra C. Taxado aqui é sobrescrito. E sobrescrito que tá escrito aqui no final, na letra E, é taxado. Tá errado. Resposta correta, letra C. Várias questões aí sobre efeito de texto, todas da Banca FGV. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do Banco Digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo. E efetua no pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar pra você o material de estudo, de informática, pra você fazer o concurso, tá? Aí você tem que fazer o quê? Instalar o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo, é um link seguro. Efetuar o pagamento de alguma conta sua, no mínimo de R$50,00, pra ganhar o desconto. E depois você entra em contato comigo, pelo WhatsApp, que eu vou te enviar o material que eu tenho, pra te ajudar nos seus estudos. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir pra tela inicial do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta pro lado, vai aparecer Comunidade, clica em Comunidade, arrasta pra baixo, que vão ter questões de informática pra concurso, pra você praticar. Se você gostou da aula, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal. E abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de Word, pra você estar estudando mais um pouco sobre esse programa, que vai ser cobrado na sua prova. Um grande abraço, e até a próxima aula.